Algo muito sério aconteceu com o Zé Filipe? Nesse show, gente, a gente vai explicar tudinho, gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí pro vídeo do nosso canal aqui. Vamos atingir a meta de mil likes, se inscreve no canal e deixe a sua opinião aí sobre este vídeo, que é muito importante aí nos comentários. Bora que bora! Gente, nesse momento de carnaval, os artistas ficaram naquela maratona de shows. E com o cantor Zé Filipe não foi diferente. Ele teve aí uma sequência de shows pesada ao lado da sua esposa, Virgínia. Os dois são muito influentes nas redes sociais. Ele que já tinha um conhecimento, né, porque ele é filho do Leonardo. E depois que ele casou com a Virgínia, a carreira dele decolou, assim, de um jeito inacreditável. E principalmente quando ele fez a mudança também do estilo musical, que pra ele é mais confortável fazer as músicas que ele está fazendo atualmente, que são as músicas de TikTok e tudo mais. Ele se sente muito melhor. Ele já falou sobre isso, né, que ele prefere esse estilo musical. E pra ele, ele se encontrou nesse estilo musical. Tem quem goste e também tem quem não goste. A gente tem que respeitar, não é verdade? Saiu do sertanejo, né? Viralizou um vídeo do Zé Filipe com a Virgínia. E muita gente acabou atacando o Zé Filipe por conta da sua empolgação. E também pela Virgínia estar ali do lado, né, e a empolgação do Zé Filipe estava totalmente diferente da Virgínia e tudo mais. Muita gente acabou macetando com força o Zé Filipe por conta deste vídeo aqui. Safada, marrenda, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu estou no vento do Zé Filipe por conta 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 do Zé Filipe. E esse fã, né, fã ou hater do Zé Filipe colocou assim Que show horrível, o cara quase não se mexe e a Virgínia parece uma intérprete de Libra do lado dele. Já tiveram vários vídeos que eu acompanho de pessoas reclamando aí da presença de palco do Zé Filipe, da voz do Zé Filipe, porque o pessoal espera que seja igual a voz do estúdio. Só que não, a gente sabe que a voz do Zé Filipe tem efeitos até pra ficar uma música mais dinâmica, mais animada, que é o foco dele, o público-alvo dele, né? Só que neste vídeo em questão que acabou viralizando, o contexto ali foi muito mais... Sério. Sério e pesado, né? Porque o que aconteceu? Após viralizar, todo mundo criticar o Zé Filipe, não sabe cantar, show horrível, desanimado e tudo mais, o Zé Filipe veio a público e explicou o que ele estava passando exatamente naquele momento e eu vou mostrar aqui pra vocês. Um show aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a galera de Quixadá, no Ceará, pelo show de ontem. E anteontem a gente fez dois shows na noite em Paracuru. Eu tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe o tão ruim que é, a sensação. Aquele show, a Virgínia me ajudou muito a terminar o show, só quem estava comigo sabe o tão difícil que foi fazer aquele show, terminar o show. Quem tem crise de ansiedade sabe o tão angustiante, tão horrível que é isso. E eu estou vendo alguns sites de fofoca postando coisa, falando coisa e... Não estou entendendo, sabe? Eu acho que tem que buscar sabiância de qualquer coisa pra postar. E é isso. Porque a única coisa que vocês fazem na vida é dar notícia. Então busca saber um pouco da notícia que vocês vão dar, o que vocês vão postar. Tá? Porque se for pra dar notícia assim, qualquer um pode ser. Inclusive, até eu sou melhor de fofoca que vocês. Um abraço. A Virgínia também, no seu canal do YouTube, ela acabou falando sobre este momento. Segundo vi, melhorei. Graças a Deus. Nossa, o segundo você dançou, mas dançou mesmo. Dansei muito e pulei. Subiu em cima do... E era cinco da manhã, eu pensei que eu não ia aguentar, porque eu tava assim, ó. E no meu segundo, me deu um pouco de crise e ansiedade. Ah, mamãe, você acredita que eu senti? Nossa, aqui. Não, finaliza. Por quê? Pode falar. Ela falou, e ela me deu uma patada, tá? Porque ela falou assim, cadê o Ailton? Eu falei, eu acho que ele tá... Eu falei assim, você quer o quê com o Ailton? Eu quero é falar com o Ailton, né? Aí ela chegou e falou, velho, Zé Felipe, tá muito desanimado, tá acontecendo alguma coisa. Aí vai lá, eu fui e... Tipo assim, eu não costumo entrar no palco do Zé Felipe nunca, nunca. Certo, se ele me chamar. Caso contrário, eu não entro. Tantas vezes eu venho, vem cá. Se ele me salvou. Então, eu senti que tava mal, eu fui e entrei na hora. Tipo, pra animar, pra sei lá, pra fazer alguma coisa, não sei. Eu só entrei... Antes da hora, eu entrei na música até... Era Virginia, você nem me chama nessa música. Eu entrei nessa música, a próxima já era facilita e eu nem sabia. Só tipo, eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Aí depois, ele foi na hora do funk, que é o Beck que canta. Ele deixou o Beck lá, saiu e falou, velho, me deu crise de ansiedade. Aí ele sentou lá e tal, aí rezou e tomou uma água e falou, tá bom, vou voltar lá. Aí eu fui e voltei, encostei dançando. Aí depois ele animou, né? Aí depois ele voltou, tipo assim, outra pessoa. É, porque, tipo, começou... Mas eu vi na hora que você tava, tipo assim, ó. Eu falei com você, eu falei assim, você quer que eu vá aí? Porque você tava estranho, só que você fez assim pra mim, ó. E virou, eu falei, uai, gente, tá normal, não? Tô preocupada? E deu crise de ansiedade fodida aí. Aí eu rezei, foi melhor. Foi a segunda vez que eu dei uma vez, eu dei um avião. Eu dei uma vez, é horrível. É muito ruim, né? Eu dei quando eu tava gravando na Maria Pia. Nossa, uma mochada. E é muito legal o companheirismo, né? Entre Virgínia e Zé Felipe. E é isso, gente. Fica aí a lição da gente julgar menos e tentar entender mais. O cantor Zé Neto, o Zé Neto Cristiano também, né? Recentemente passou aí por uma crise de ansiedade, até que abandonou o show. E muitas pessoas julgaram ele. Falaram que não, que ele tinha bebido. E as pessoas não entendem como que é essa vida de artista. Tem que sempre estar cumprindo expectativas com uma pressão enorme de diversas pessoas. Tanto do público, quanto nos bastidores ali. Pra se manter bem, sempre estar bem. Apresentar o melhor. E às vezes o ser humano não aguenta, né, gente? O ser humano é frágil. A nossa saúde é frágil. Pesado. Então, melhoras pro Zé. Eu acho que até vale ali uma pausa, né? Depois dessa maratona de shows, pra dar uma descansada. Porque às vezes a pessoa não tá acostumada, né? Ele começou a carreira, a carreira dele ainda é nova, né? Ele não tem tanta estrada na vida. Então, às vezes dá uma descansada. Ele pode, né? Porque ele já é uma pessoa muito rica, muito bem desenvolvida. Vem de uma família boa. Ele consegue dar essa pausa. Tem artista que não consegue. Bom, deixa a opinião de vocês aí abaixo. Deixa o dedo no like também aí, se você gostou deste vídeo. Acompanha aí, que estamos voltando aí com os vídeos diários. Depois da gente passar uma semana em Goiânia, né? Dá aquela atrapalhada, mas tá tudo certo. Voltamos. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí, ó. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.